Olá, sejam todos bem-vindos. Você está no canal de variedades Adener Maia. Se inscreva, ative o sininho de notificações e fique por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo aqui em nosso canal, ok? Pessoal, vocês viram que absurdo, absurdo, que foi encontrado no Rio de Janeiro, olha só, após 17 anos em cárcere privado, quando mulher e filho são libertados no Rio de Janeiro. Gente, 17 anos em cárcere privado, é um absurdo um trem desse. O cara que faz isso não é ser humano, não. Um homem foi preso nessa quinta-feira, dia 28, no Rio de Janeiro, suspeito de manter a esposa e os dois filhos em cárcere privado no Rio de Janeiro. A suspeita é que os três eram mantidos na casa há 17 anos. De acordo com a polícia militar, os jovens, um de 19 e outro de 22 anos, estavam amarrados, sujos e subnutridos na casa, que fica em Guaritiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Eles foram levados ao hospital e os policiais chegaram até a casa por meio de uma denúncia anônima. Gente, se você ver alguma coisa na casa do seu vizinho, alguma coisa estranha, denuncie! Mesmo que não tenha nada, é pelo menos tirar dúvida. Olha, de acordo com a polícia civil, o homem foi atuado por cárcere privado, maus tratos e tortura. A investigação está em andamento. Os vizinhos relataram que o homem era conhecido na região pelo apelido de DJ, porque ele costumava colocar o som alto. Os vizinhos acreditam que o volume da música era para abafar os gritos de dentro da casa. Abre aspas. Os vizinhos ainda contaram que tentaram alertar o poder público da situação da casa e que alimentavam os três escondidos. Abre aspas. A menina pegou hoje aqui, a bichinha pegou a banana e comeu, com casca e tudo. Ela estava com muita fome, disse a vizinha. Segundo os relatos, apesar de os jovens terem 17 e 22 anos, eles aparentam serem crianças de 10 anos e não conseguiam sequer ficar em pé. Abre aspas. Vimos o estado que as duas crianças saíram daqui e mais uma semana acho que não iria sobreviver, contou um outro vizinho. Gente, ainda existe ser humano que tem coragem de fazer uma merda dessa, sabe? Cara, é um absurdo. As crianças de 17 e 22 anos, parece que tinham 10 anos de idade, que estavam super nutridos, não comiam direito, estavam amarrados. Gente, pelo amor de Deus! Onde que está o amor desse homem, gente? Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que vigiar, gente, não só a nossa casa, mas vamos olhar para os vizinhos também. Pelo amor de Deus, gente, 17 anos preso dentro da casa, misericórdia. Desculpa pelo desabafo. Essas e outras notícias você encontra aqui no canal de variedades. Adeinermai, até a próxima.